Fala pessoal, bom dia pra vocês aí. A casa que a gente tá fazendo aqui agora. Chega aqui, tem mais ou menos meia hora. Mostra pra vocês como é que tem de folha aqui, olha aqui. Olha aí. A frente. Tá sofrada já. Mostra pra vocês aí, pera aí. Hoje tava um dia bom, tava um dia agradável. Mas agora parece que começou a chover. Olha aqui. Olha o que que é folha. Esse monte de folha saiu daqui, olha esse cantinho aqui. Olha aí. Hoje tem a participação aqui do meu cunhado, né? Olha lá. Nós estamos trabalhando de longe. Ele lá e eu aqui, entendeu? A distância. Bom, então, colocar essas folhas na lona. Deixa eu abrir a lona aqui, olha. Pra pegar mais. Esse negócio de ficar pegando o tambor. Atrasa bastante, entendeu? Ele tá soprando. E eu tô pegando. Olha. Tá ficando outra casa já. E a cidade, pessoal, me pergunta direto aí. A gente tá trabalhando aqui em Norwood. Quem conhece? Ou Norwood. Norwood. Aí começou a chover agora também. Vamos lá, terminar essa casa aqui. Porque a gente só tem essa casa hoje, né? Dá um tchau, pessoal, hein? O que é isso? Levar. Pra guardar no banheiro. Sabuco. Isso é sabuco? Isso aí. Isso aí estraga meus stories, hein, rapaz? Rapaz. Você me faz um favor? Você pode ficar pegando essa buca aí. Vai que ela tá usada, entendeu? Não, é só lavar. Ou reutilizar. Você tomou cuidado aí. Você vai ficar achando essa buca aí, entendeu? Você vai ver só uma marquinha de freio nela. Olha, só chover agora, pessoal. Vem cá, você vê o negócio. Vem cá, você vê o negócio. Você vai gostar, hein? Você não vai acreditar. Isso vale o dinheiro, entendeu? Isso tá valendo ouro, rapaz. Olha aqui. Olha o que eu encontrei. Isso tá valendo mais que aqui, Enem. Você vai levar mesmo? Você não vai fazer isso, não. Eles vão fazer isso só pra filmar, pessoal. Aqui tem um outro aqui com o pai, Enem, ó. Aí, gente. Ô, Ney. Explica pro pessoal que você jogou sabuco de volta ali. Jogou ele fora? Tá aqui, ó. Não passa vergonha na sua esposa, não, rapaz. Ô, Jayce. Mentir aí, pessoal. Ele jogou fora o sabuco. Não tem que levar o sabuco, não, né? Esse aí é o que não presta. Você foi na BJ's e ontem você comprou muito papel higiênico, né? BJ's eu não acho nem pra remédio. Tem nem pra remédio? Aqui. Algumas pessoas não vão entender pra que é sabuco, não, né? Quem não é da nossa época, né, Ney? Conta a história pro pessoal aí. Você falou que você foi na casa do seu... Seu avô? É, né, cara do seu avô tinha ativado. Tem lá no cantinho assim, ó. Hã? Tinha os fechinhos assim, sabe? Arrumadinho. Limpa ou sujo? Limpa, eu sujo, eu agalho. Limpa, eu sujo. Beleza? 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 No fundo aqui agora O fundo tá mais sujo Olha aí Como a gente faz quando a gente chega num moita dessa Chega de baixo assim, ó Veja que ele tá dentro dela, né? Ele tá limpinho assim, ó Olha o pinto moiado Olha, pessoal, quase terminando Tem essa lona aqui Tem mais duas lonadas aqui Começou a chover grosso Agora, olha aí, escuta Assunta Assunta aí, Ney O Ney veio hoje comigo e ia me ajudar Só pra moiar, Ney Aí, ó Terminamos já a casa aqui E já estamos saindo também E aí, ó